Como encontrar a cura para o câncer ou a AIDS se não houver pessoas dispostas a se submeter a tratamentos experimentais? Mas quem são esses voluntários? O que os motiva a fazer isso? A que riscos estão expostos? Há um grande número de voluntários dispostos a participar desses experimentos. Alguns são migrantes e pessoas de baixa renda que buscam maneiras de pagar despesas básicas, como moradia, alimentação e transporte. A indústria farmacêutica do Zewa conhecida como Big Pharma não pode vender produtos cuja eficácia e segurança não tenham sido testadas antes em seres humanos. E precisa receber um sinal verde da agência que controla os alimentos e medicamentos do país, FDA, na sigla em inglês. Graças a esses estudos, são realizados avanços importantes no tratamento de todos os tipos de doenças, que salvam a vida de milhões de pessoas em todo o mundo. Os ensaios clínicos costumam ter quatro fases. Embora a fase 1 seja potencialmente mais perigosa uma vez que, nesta etapa, os voluntários são os primeiros seres humanos a testar os medicamentos ou tratamentos. As fases 2, 3 e 4 não costumam envolver mais do que alguns efeitos colaterais, como náusea, perda de cabelo, erupções cutâneas e visão turva. Talvez quando estiver à beira da morte, lamente ter colocado minha saúde em risco para ganhar 6 dólares mil em 15 dias. Mas onde você ganha tanto dinheiro em tão pouco tempo em Miami? Decidi participar de um estudo clínico pela primeira vez em meio a uma situação de emergência. Eu morava sozinho em um quartinho de 4x4 dentro de um trailer. E trabalhava como jornalista para uma publicação digital que faliu. Uma amiga cubana estava participando havia cerca de 6 anos de estudos clínicos pagos. Ela ganhava a vida assim porque não gostava de trabalhar para os gringos. Minha amiga não tinha casa. Ela vivia de hospital em hospital, sendo submetida a estudos quase todos os meses. Por exemplo, se a pesquisa durava 20 dias, ela vivia ali durante aquele período e, quando saia, ficava os 10 dias restantes do mês na casa de algum parente. Eles pagavam muito bem. Ela me contava que às vezes ganhava 6 dólares mil por apenas 15 dias de internação. Eu criticava ela. Ria dela. Dizia que era uma rata de laboratório. Foi ali que participei do meu primeiro estudo clínico, em 2013. Havia 180 pessoas, quase todas eram migrantes cubanos que tinham acabado de chegar ao Zewa. Não havia um americano sequer. Fui até a clínica com minha carteira de identidade e meu número de seguro social. Eles me registraram no banco de dados e disseram que iriam entrar em contato. Dois ou três dias depois, me ligaram. Era para testar um comprimido que estava prestes a ser lançado. E a mulher ao telefone me falou que o comprimido não fazia nada. No máximo, advertem sobre os efeitos colaterais, como coceira, diarreia, náusea ou dor de cabeça. Quando você participa pela primeira vez, eles não se importam, porque não te conhecem. Mas, quando você vai à mesma clínica várias vezes e ganha a confiança deles, muitas vezes recomendam que você não se submeta a alguma medicação específica, caso algum voluntário tenha sofrido vômitos ou desmaios nas fases anteriores. Dei entrada na clínica dias antes do início do estudo. Lá, eles explicam quantas coletas de sangue serão feitas no total e se certificam de que você não usou drogas ou álcool antes de dar entrada. Como não permitem que você saia do hospital, o que os voluntários fazem no tempo livre é ver televisão, jogar xadrez e dominó. Outros fazem piadas, falam bobagem e compartilham suas histórias. Não é permitido ter relações sexuais, e as mulheres dormem separadamente dos homens. Tampouco você pode comer mais do que te oferecem no café da manhã, almoço e jantar. Fui até a minha casa e paguei o aluguel. Meu quarto custava uns 500 dólares por mês. Comprei comida, e o dinheiro que sobrou dava para pagar vários meses de aluguel. Quando contei à minha amiga, ela ficou feliz. Eu também estava. Sempre agradeci a ela por me dar essa luz, porque nessa cidade muitas vezes é difícil encontrar uma maneira de ganhar dinheiro. Nesse primeiro estudo conheci Nica. Chamavam ele assim porque era da Nicarágua. Zumbava dele pelas cicatrizes que tinha nos tibraços, por ter sido furado durante tantos anos. Pode zombar, se você continuar com isso, vai ter cicatrizes. Um dia também, dizia ele para mim, enquanto mostrava as marcas em forma de pontos nos tibraços. No primeiro dia, nos deram um comprimido às 8 horas da manhã e deste momento até às 22 horas da noite, só coletaram sangue quatro vezes. No restante dos dias, fomos submetidos apenas a uma coleta diária. Nica era gente boa, mas feio demais. Ele gostava de mulheres mais novas e andava com uma foto de uma garota de 18 anos. Dizia que ela estava apaixonada por ele e iam se casar. Por cinco anos, me submete a uma série de estudos clínicos, uma média de seis ou sete por ano. Durante 2014 e a metade de 2015, me sustentei apenas com o que ganhava nas clínicas. Minha esposa e muitas pessoas me diziam que os estudos clínicos eram um risco para a saúde, que não havia necessidade de fazer isso, que eu tinha talento para sobreviver com outra coisa. que era preferível ganhar 8,46 dólares por hora. As pessoas que trabalham por um salário mínimo em uma cidade como essa têm que fazer mais de 40 horas semanais para poder viver. Em parte, é por isso que tive dificuldade de me adaptar aqui. Por isso, acho que os estudos são uma boa ajuda financeira, e os da fase 3 e 4, que são aqueles de que participei, não são tão perigosos como se imagina. Embora minha mulher conheça o caso de um senhor que perdeu um olho, também é necessário que haja pessoas dispostas a ajudar a ciência a testar medicamentos novos. Me sinto útil nesse sentido, mas o que mais me motivou foi o dinheiro. Toda vez que voltava de uma clínica, minha esposa dizia que eu chegava um pouco alterado. Segundo ela, isso durava dois ou três dias, embora eu não percebesse. No caso da amiga que me apresentou aos ensaios, o namorado a deixou porque, segundo ele, a pele dela cheirava a medicação o tempo todo. As substâncias químicas. Há anos ela se submete a praticamente um estudo por mês. Nunca participei de uma pesquisa em que tenha acontecido algo de mal a alguém. Sim, tive amigos que desmaiaram e tiveram que abandonar o estudo. Se você desmaiar ou vomitar o comprimido, está fora. Só é pago pela noite em que foi internado e se dá mal. Em 2017, participei de um estudo em Dallas, no Texas, que pagava 7 dólares mil por 23 dias de internação dos quais, passei pelo menos 18 dias com diarreia. Em um deles, o medicamento não tinha sido testado em seres humanos antes e quando testado em ratos causou palpitações e inflamação no fígado. Também pagavam muito pouco. Cerca de o S cifrão por 20 dias. Não era conveniente? No ano passado, passei quase o tempo todo com a hemoglobina baixa. Toda vez que eu fazia exames médicos para entrar em um estudo, minha taxa era de cerca de 12,8. Para ser aceito em um estudo clínico, esse número deve estar acima de 13 em média. Algumas pessoas recuperam hemoglobina rapidamente. Outros, não? Eu me recupero muito devagar. Por isso, precisei muitas vezes reforçar minha alimentação, comer mais carne, ovos, espinafre, brócolis, para conseguir participar do estudo o seguinte. Primeiro, comprar um carro, depois um computador novo. Em seguida, fazer uma viagem a Orlando com minha esposa. Ir ao México. A Costa Rica. A Espanha. Muita gente faz isso por necessidade, obviamente. Uma vez, conheci um rapaz que estava estudando para ser neurologista, e era assim que ele pagava os estudos. a Masos? A Espanha. profitil.com